Passe de cabeça, Valdívia, arriscou para o gol, 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 e foi de finesse shot, golaço, não bateu forte na bola, mas jogou onde ele quis, exatamente, o segredo foi tirar a bola de onde estava o goleiro, show de imagens para você, olha a repetição do gol por outro ângulo, foi só no segundo tempo, mas o placar está inal...